Bom dia pessoal, estou olhando esse vídeo aqui e a gente fica observando que a tendência da pessoa quando ele tem um lado partidário ou que ele quer defender alguma causa ele usa qualquer tipo de artifício para tentar manipular a mente eu não ouvi nem o vídeo todo, mas já observei que existe aí uma questão tendenciosa ó, eu posso dizer, a droga é boa, e aí? a droga é boa, ela é boa para quem vai usar, certo? assim como as coisas mais erradas da vida são as mais gostosas e preferidas do que se come, do que se bebe, do que se faz as coisas mais erradas da vida são boas agora, as consequências são outra coisa eu não sei nem se ele terminou esse vídeo, eu nem terminei de assistir todo porque eu já fiquei logo indignado, porque a gente fica observando que as pessoas quando querem fazer uma detrição em uma determinada situação, seja uma pessoa, seja o que for ele vai sempre procurar fazer o que? Colocar uma ardilosa, juntar uma desculpa para poder tentar justificar aquilo que ele quer que as pessoas acreditem então a gente já está vendo aí, eu não estou aqui defendendo Drauzio Varela de maneira nenhuma o problema é que o cara já vai usando de má fé, não porque o cara disse que a droga é boa ele já até aumentou, disse que ele está dizendo que a droga faz bem não é que a droga faça bem, ela tem as suas consequências mas para quem está numa situação, eu não sei se ele vai dizer no final do vídeo que a droga ela tem as suas consequências mas eu vou continuar ouvindo o vídeo aqui, mas eu me indignei falei logo isso aqui, deixa eu terminar de ouvir o vídeo de assistir pois é pessoal, eu estou terminando de assistir o vídeo aqui não vi nada demais nas expressões dele até porque não deixou ele concluir o raciocínio nesse vídeo e eu tenho certeza que ele não estava incentivando ninguém apesar da palavra que ele disse aí, que a droga é boa agora deixa uma pessoa por que as pessoas tomam cachaça, vão beber, se embriagar não é porque eles estão com angústia na mente eles vão tentar desaparecer e as drogas são exatamente isso agora, ela resolve não porque depois que a pessoa sai daquele estado que passou ele fica pior do que estava certo? mas o que é que tem ao dizer que a droga é boa? ela é boa para aquele momento, para a pessoa se aliviar mas as consequências que vêm depois são piores uma pessoa pode matar, pode fazer qualquer coisa ruim com o outro ele pode se matar tudo pode acontecer e aí? mas eu falei que a droga é boa e aí? isso vai mudar alguma coisa do meu conceito? agora, o cara querer ser tendencioso já é tendencioso porque quer fazer uma politicagem aí é outra coisa aí ele já já coloca o que o Drauzio Varela falou já vai aplicar para o governo do Lula que não tinha nada a ver com isso e outra coisa com relação a uma questão de liberar maconha eu digo mais se liberasse não ia ter o camarada ia plantar maconha em casa ele ia estar mexendo com o dinheirão ele ia consumir dele entendeu? conheci muitas pessoas aqui, pessoas idosas que não tinha nada a ver usavam maconha só para o trabalho deles e viveram até 80, 90 anos aqui usava esse produto e não morria certo? não andava perturbando ninguém agora, o mal intencionado tanto faz ele fumar maconha como ele usar uma cachaça ele vai sempre perturbar porque ali é uma perturbação agora, a pessoa que usava ali agora, quando você proíbe proibir é estimular e quando você proíbe mais se cria desejo isso aí é lógico então a pessoa tem que analisar bem o que ele vai falar antes dele dizer não, porque isso aí é porque o pessoal da esquerda é esse que quer acabar com o país e esse Bolsonaro é muito justo é muito reto deixa eu terminar esse mandato dele aí para vocês verem o tanto de desgraceira que tem o Brasil vai ficar falido acabado assim como o Temer saiu deixou um rombo em apenas um ano esse aí vai deixar o Brasil numa desgraça muito maior porque a fome já está voltando e todo mundo está vendo isso aí olha aí o adventista dizendo que a droga é boa bom dia pessoal estou olhando esse vídeo aqui a gente fica observando que a tendência da pessoa quando ele tem um lado partidário ou que ele quer defender alguma causa ele usa qualquer tipo de artifício para tentar manipular a mente eu não ouvi nem o vídeo todo mas já observei que existe aí uma questão tendenciosa ó eu posso dizer a droga é boa e aí a droga é boa ela é boa para quem vai usar certo assim como as coisas mais erradas da vida são as mais gostosas e preferidas do que se come do que se bebe do que se faz as coisas mais erradas da vida são boas agora as consequências são outra coisa eu não sei nem se ele terminou esse vídeo aí eu nem terminei de assistir todo porque eu já fiquei logo indignado porque a gente fica observando que as pessoas quando querem fazer uma detrição em uma determinada situação seja uma pessoa seja o que for ele vai sempre procurar fazer o que? colocar uma ardilosa juntar uma desculpa para poder tentar justificar aquilo que ele quer que as pessoas acreditam então a gente já está vendo aí eu não estou aqui defendendo Drauzio Varela de maneira nenhuma o problema é que o cara já vai usando de uma fedão porque o cara disse que a droga é boa ele já até aumentou disse que ele está dizendo que a droga faz bem não é que a droga faça bem ela tem as suas consequências mas para quem está numa situação eu não sei se ele vai dizer no final do vídeo que a droga ela tem as suas consequências mas eu vou continuar ouvindo o vídeo aqui mas eu me indignei falei logo isso aqui deixa eu terminar de ouvir o vídeo de assistir olha primeiro que você está falando besteira você fala de partidário mas está defendendo o Drauzio Varela porque ele defende a pauta do teu político de estimação aí no caso do Lula do PT porque isso aí que você está falando é besteira tem várias coisas aí que são plantadas que são boas que na verdade não são por exemplo a cerveja eu me lembro quando eu bebi a primeira vez a cerveja que eu era adolescente eu achei um lixo eu achei uma porcaria super amarga um gosto horrível e as pessoas não falavam as pessoas bebem cerveja porque porque que bebem cerveja é um negócio ruim cigarro a mesma coisa cigarro para você ter uma ideia eu nunca traguei eu nunca fomei nunca coloquei na boca porque o cheiro é horrível cheiro de fumaça cheiro de de espiral de mosquito é horrível e por que que as pessoas fumam por que que as pessoas bebem para ficar na modinha o cheiro da maconha é cheiro de cocô cheiro de strume e aí os caras que fumam maconha eu morei em Saquarema lá tem muito maconheiro que é a terra do surf os caras ficam que nem retardados ficam que nem débio mental fica tudo que nem retardado e aí vai dizer que é boa ah é boa porque as pessoas consomem isso aí é o efeito manada é o efeito modinha não é porque a pessoa está consumindo que quer dizer que é bom quer dizer que é bom aí essa conversa também libera as drogas porque vai acabar com o tráfico vai acabar com o tráfico mas não vai virar tráfico vai virar contrabando aí eles não vão ser mais traficantes aí eles vão passar a ser contrabandistas você vai dizer pra mim o cara vai comprar vai comprar na banca de jornal maconha vai comprar na banca de jornal ou vai comprar na farmácia você vai dizer pra mim que vai ser baratinho com imposto em cima com taxa em cima você vai dizer que é barato nunca que o preço que vai estar vendendo na boca vai ser maior do que o preço do que o cara vai vender em farmácia o cara que compra maconha hoje ele já compra na boca ele está acostumado a comprar na boca então ele vai comprar na banca de jornal vai comprar na farmácia pagando 3, 4 vezes mais caro que vai estar cheio de imposto em cima cheio de taxa e aí não vai poder dizer vou liberar o imposto da maconha pra ficar mais barato do que o da boca a ideia de liberar é pra pegar o dinheiro da maconha o dinheiro da maconha e investir nos tratamentos e na recuperação dos doentes e pra ficar tendo acompanhamento médico tipo o cara vai lá ele compra a droga aí o estado sabe que aquele cara ali é viciado e aí vai tratar ele isso aí gera custo gera despesa gera imposto então não vai ter como isentar imposto da maconha porque vai ter a taxa de produção da maconha lá o plantio as coisas todas lá vai ter as taxas aí vai ter as taxas de imposto em cima não vai poder isentar o imposto porque senão vai ficar sem sentido vai fazer mais barato pro cara comprar no estado e não comprar na boca e aí como é que vai reverter o valor então vai ter que isentar o imposto pra ficar mais barato do que o traficante vai ter que isentar o imposto se isentar o imposto não vai tratar o cara que estiver fumando aí o estado vai tá o que? financiando o maconheiro vai tá financiando o maconheiro então isso aí é a maior conversa fiada é pega trouxa pega otário isso aí é pega otário pois é Georgios infelizmente é a realidade é o mesmo bom dia todos é o mesmo que as pessoas se aderirem a certos movimentos não é porque é bom acompanhar ali o povo acompanhar a moda hoje considerar ser um cristão dentro do conceito evangélico você tem que acompanhar a moda tem que entrar na modinha tem que seguir ali os parâmetros tudo é moda vira moda a pessoa acaba aderindo por causa da moda tem que seguir os padrões acaba se associando a esses padrões a essas modas a esses rudimentos para poder acompanhar as pessoas ali são cristões vão ter que acompanhar os parâmetros deles sem entendimento sem conhecimento sem buscar ali um um autoconhecimento para entender compreender acaba aceitando as modas muito pelo contrário mas eu tenho um ponto de vista que eu defendo que seria a guarnição do sábado na atualidade claro que pode ensinar o Adonai pode ensinar pode passar a Escócia a batina ele tem total liberdade na igreja de Metista quem somos nós para acusá-lo ou condená-lo ou você condena na sua igreja um homossexual hein na sua igreja aí você joga para fora um homossexual sim ou não aqui o José Alves dizendo ai vocês condenam os homossexuais na igreja de vocês é mas o cara é Adventista do sétimo dia e ele diz que a lei de Moisés vale para hoje e na lei de Moisés mandava matar o homossexual essa ideia de liberar as drogas liberar maconha é a pior coisa que existe quem apoia isso se isso realmente entrar em prática as coisas complicam se mais ainda se levar isso a ser liberado isso complica se mais ainda vai se tornar mais caro além de se tornar mais caro vai gerar impostos de vários tipos de produção de fabricação de transporte de negociação compra venda isso gera mais impostos fora as outras coisas ainda que vai acarretar mais coisas ainda acarretará sobre isso aí então é uma uma doidura total e a gente vê essas coisas aí sendo implantadas em redes sociais em artistas cantores etc etc em vídeos pedindo esse apoio a eleger um certo cidadão cadê o remanescente para poder manifestar ele está quieto agora ele agora ele vê isso aí ele só aparece daqui uns três dias cadê o remanescente manifesta 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 tem igreja religiosa que fala assim pô bicho manifesta 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 essa prática é errada não se pode invocar o demônio tem que expulsar e pronto agora ficar invocado hum aonde é que está escrito na lei de Moisés que mandava matar o homossexual eu não estou querendo o versículo que mandava matar quem estava praticando o homossexualismo mas é mandando matar aquele que fosse homossexual eu quero ver esse texto bíblico tá aí José Torres tá aí os versículos bíblicos qual vai ser a desculpinha agora para você continuar defendendo os baitola hein na tua igreja qual é a desculpa que você vai usar agora ok depois agora eu estou moçando depois eu vou ver o teu caso aí e eu acho que você precisava respeitar e usar um linguajar mais cristão quer dizer se tu fosse cristão eu não chamava essa verbalização de degradação moral o homossexual pode ser aceito em qualquer corporação cristã é basta praticar o celibato basta praticar o celibato fez isto o texto bíblico não está condenando o homossexual por ser homossexual não realmente o seu grau de instrução não dá para você querer trazer o texto de Levente para querer enfiar nessa como defesa não você não é um ignorante nem também está lidando com pessoas ignorantes você tem que respeitar a sua própria educação o seu nível intelectual e o meu também ah não está não não está condenando não o texto não está condenando a homossexualidade não quer dizer se você olhar com desejo lacívia para a mulher você já cometeu ali o ato já cometeu o ato mas se você olhar para um bilau né olhar lá para uma para uma pomba uma pomba ereta dura né e ficar com tesão você não cometeu o ato não né só para a mulher que já cometeu o ato se você olhar para uma pomba dura para um outro macho né aí você não cometeu o ato não né não está condenado não né então você pode olhar para a pomba dura que você vai estar tranquilo quer dizer se você olhar com desejo lacívia a prática a prática homossexual é abominável vem de Deus mas o o fato de ser homossexual não é não é condenação nenhuma o que que é a prática homossexual é apenas um pecado como os demais pecados é apenas um pecado entre os milhares que é praticado pelos heterossexuais é apenas mais um que é a prática e a prática é a prática Transcrição e Legendas Pedro Negri